Música Nesta terça-feira, o diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, foi homenageado no plenário da Alerj com a medalha Tiradentes. A maior honraria da casa foi entregue pelo deputado Rodrigo Amorim, autor da iniciativa, que destacou a importância do trabalho do empresário em prol do carnaval e do entretenimento do Rio de Janeiro. De acordo com Amorim, essa é uma forma de homenagear também todo o setor produtivo do Estado. O Gabriel é uma figura importante no entretenimento da cidade do Rio, que é uma cadeia produtiva do nosso Estado, da nossa cidade, da nossa capital, é fundamental. E um jovem empreendedor. Então, é uma grande homenagem ao Rio de Janeiro, a toda a vocação que a gente tem para o turismo e tudo o que o carnaval representa, com a presença de vários representantes das escolas de samba e do mundo do entretenimento no Rio de Janeiro. Filho de Anísio Abraão Davi, presidente de honra da Beija-Flor de Nilópolis, uma das maiores escolas de samba do Rio, Gabriel Davi tem 24 anos, é formado em administração pela PUC-Rio, empresário e empreendedor. Em sua gestão como diretor de marketing da Lieza, neste ano de 2022, foi premiado com dois troféus Leões de Ouro no Festival Kennes Lion. Durante a sessão solene, ele agradeceu a homenagem e o reconhecimento do Legislativo Fluminense ao seu trabalho e destacou a importância de somar forças para potencializar e dar cada vez mais visibilidade ao carnaval e a manifestação cultural popular para o mundo. Muito gratificante ser reconhecido pelo Estado por todo o empenho, todo o trabalho que a gente tem feito no carnaval. O carnaval, além de ser uma argumentação cultural que a gente tem no país para o mundo, que a gente exporta a nossa cultura para o mundo, talvez seja um dos maiores veículos de comunicação do povo, onde o povo pode passar a sua mensagem de verdade, onde o povo consegue se identificar e realmente mostrar para o mundo um pouquinho do que a gente está passando, um pouquinho do que a gente quer dizer. Então, fazer o carnaval ter ainda mais visibilidade, fazer o sambista ter ainda mais protagonismo dentro da nossa sociedade é o que eu busco, é o que eu trabalho dentro da Lieza, faz parte do meu trabalho, faz parte dos meus sonhos ali dentro. Espero que a gente possa continuar nessa pegada de um trabalho positivo para o Estado, gerando oportunidades para jovens, para empreendedores, para trabalhadores, mas principalmente para os sambistas, que é essa a nossa grande função ali na Lieza. A gente tem uma grande perspectiva que o carnaval se torne uma festa, um evento que se autofinancie e, ao contrário, que traga divisas, traga recursos para o Rio de Janeiro. Então, o Gabriel tem essa visão muito clara e, de fato, essa integração, essa aproximação com o poder público é importante para que a gente vá para a mesma direção. É uma convergência de ideias e fazer isso aqui na Assembleia Legislativa mostra que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e toda a indústria do entretenimento no Rio de Janeiro estão pensando da mesma forma no desenvolvimento do Estado, no momento de retificação e é fundamental que a gente entre nesse bom momento. Por isso que essa medalha, não só pela homenagem pessoal ao Gabriel, é tão simbólica porque representa um setor produtivo vital para o Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto